Bom dia, bem-vindos ao Hospital das Bonecas. Este hospital abriu as suas portas em 1830, imaginem, e fica situada em plena Praça da Figara, em Lisboa. E eu estou tão preocupada. Olhem, o que é que aconteceu aqui ao meu boneco? Perdeu a cabeça. Uma coisa que acontece muito nos dias que corre, não é? Aqui com os problemas. Olá, muito bom dia, Manuela. Manuela Cusilaire, é proprietária deste hospital. É aqui que se tratam esses casos graves, como o que tem aí desse rapaz que perdeu a cabeça. Coitada, olha, isto aconteceu, nem sei como. Mas, entretanto, já que estou aqui no hospital, o que é que nós fazemos em primeiro lugar quando chegamos? Ficha tal e qual como um doente no hospital a sério. E depois vamos entregar-o aos cuidados da Irmelinda, que é enfermeira de serviço. Ora, cá está a ficha, não é? A ficha está aqui, que tem o número da cama, para o identificar, para depois, quando o vierem buscar. E a Irmelinda agora irá tratar dele. Ai, Irmelinda, isto é um estado grave, grave. O que é que acha de perder a cabeça nos dias que corre, é normal, não é? Não, não acontece. Então, o que é que fazemos? É, agora fica aqui e eu coloco-lhe a cabeça. Está entregue, está em boas mãos. Temos aqui uma mesa, esta é a mesa das operações, não é? Temos a Isabela ali ao lado, que também já está a confeccionar ali o fatinho para depois, quando sair da mesa das operações. E estes objetos todos? Tudo preciso para a minha cirurgia. Acha que demora muito tempo esta cirurgia? Vai demorar um bocadinho, sim. E quantos dias? Dias? A Gimórica, pelo menos, uma horinha. Ora, muito bem, nós aqui, para além da cirurgia que está a ser feita ali, descobri uma coisa fantástica, é que também há cirurgia plástica. Ou seja, os bonecos e as bonecas, estes, por exemplo, vieram do Porto, vou virar assim de frente, não é? Porque eu sei que vêm bonecos de todo o lado, de Portugal inteiro, até da Tailândia, imaginem. E depois é feito um orçamento, as pessoas depois dizem se aceitam ou não, e depois então é que se trata aqui dos pacientes. É, é exatamente o que se passa. A cirurgia plástica, podem entrar aqui, sem cabelo, e depois, ai, saem daqui umas belezas, vamos lá ver se eu não estrago nada, com uma cabeleira destas, que tem aí, aqui, 40 centímetros. Tem, tem 40 centímetros, é para uma cabeça grande de boneca, mas temos para todos os tamanhos. Bora! Agora, vamos continuar. Terecas neste hospital. Pronto, está tudo feito. Também há aqui conceitos de bonecos homens, não é? Sim, senhora. Também há bonecos mais recentes, nós sabemos que... Os que anos também vêm cá, e os homens da ação, todos esses bonecos se tratam cá também. Aqui já temos aqueles que receberam alta. Sim, aqui já estão tratados, aqui já estão prontos para ir para casa. E quanto tempo, mais ou menos, é que demora a arranjar uma boneca assim, normal? Uma que partiu um braço, uma perna? O normal, sem ser este caso aqui dos restaurantes, que são mais complicados, à volta de 15 dias, 3 semanas, ficou. Tem alta. Aqui, é parte dos restaurantes, como dizia a Manuela. Temos a Lourdes, temos a Lourdes, temos bonecas antigas. Realmente, eles demoram um bocadinho mais a ser restaurados. Lourdes! Então, bom dia. O que é que está aqui a fazer, aqui a boneca? Estou a pintá-la. É parte mesmo, final, final, final. Põe-lhe base, põe-lhe uma base definitiva, um batonzinho, como é que é? Sim, definitiva. É definitiva. Ai, que maravilha. Definitiva. Já estou aqui com umas ideias, mas já vou falar disso consigo. Aqui também recebem arte sacra. Também, também restauramos, como por exemplo, aquele menino Jesus, que ainda vem pior do que o seu boneco. Ele é um desastre mais complicado. E outras peças, porcelanas, todas essas coisas nós restauramos. E às vezes coisas muito simples, coisas que até nós nos dá graça. É tão bom guardar aqueles brinquedos antigos. Eu sei que a Lourdes fez um curso de 4 anos, esteve na Fundação Ricardo Espírito Santo e agora está aqui com estes restaurados. Há também um sem número de coisas para mostrar. Há casinhas lindas de morrer, que podem ser compradas e levadas para casa. Há um museu, daqui a bocadinho vou até lá. E agora tive aqui esta ideia, como tenho que me maquilhar todos os dias. Que tal? Se eu fizesse assim, tipo uma maquilhagem definitiva, uma basezinha, um baton, pode ser? Não pode. Não pode. Então se não pode, olha, o melhor é mandar-vos assim um grande beijinho e dizer-vos que daqui a bocadinho voltaremos. Não percam, porque vamos até ao museu das bonecas. Beijinhos, até já.